Olá, muito bom dia! São 10 horas e 53 minutos na capital amazonense, a partir de agora ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Márcia Lasmar, toda a nossa equipe já estamos prontos para mais uma semana de agora, de programa da comunidade. Muito bom dia, bom dia especial para você que está aí do outro lado. Um bom dia também muito especial para você, Marcinha. Semana começando. Semana começando de vento e poupa já, todo mundo aqui animado. Aliás, a gente já começa a ficar animado no domingo, já se preparando para vir aqui fazer o programa durante toda a semana. Já, já começa no domingo? Claro, já penso logo o que está rendendo na pauta de domingo. Isso é novidade, né? Já estou pensando logo o que está rendendo na pauta, ó, meu Deus do céu. Já estou para então, ninguém leve furo, que a gente está ligado aqui. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça que você pode participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Dá um suave zap também, zap zap. 981-16-3529, você participa, envia sua foto, seu vídeo, seu áudio, sua sugestão de reportagem, porque a nossa equipe está posta aqui para receber. Esperando pela sua ligação, pode mandar beijo também, tá? Com mim não tem problema nenhum, não. Segunda-feira, 12 de janeiro, edição de número 992. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, que a gente traz aí as informações para você. Olha aí, ó, que traz o destaque, traficantes matam o estudante com um tiro emboscado, e muitas outras informações, só o que interessa no seu Agora Impresso de todos os dias. 25 centavos e mais de 800 pontos de venda espalhados por toda a cidade. Tá aí o Agora Impresso, a gente tem novidade hoje. Quero lembrar você que o Agora Impresso, na sua edição digital, para você que não comprou hoje cedo, né, que não comprou ali com os nossos vendedores, que ficam principalmente nos principais terminais de ônibus aqui da capital amazonense, enquanto o Cristiano Loureiro faz aí a brincadeira dele, né? Só pode escapar de um raio, menos naquele biliscão, quando chegar em casa, viu, Cristiano Loureiro? Você pode encontrar a edição digital do Agora Impresso no portal Em Tempo em www.entempo.com.br. Lá também você encontra a edição digital do Jornal Em Tempo. Eu duvido ele colocar de novo. Agora arregou, né? Esse é o portal, minha gente, você que está acompanhando aí, olha, está ali o nosso Agora Digital, que você acompanha todas as edições. Volta, olha aí, está aparecendo gente. E ti, duvido, duvido de novo, eu duvido, eu duvido, tá bom, já deu. Esse é o nosso portal Em Tempo, que tem todas as notícias. O diretor Evonascimento vai clicar ali na edição digital, enquanto a Marcia Lasmar consegue se concentrar aqui, que hoje ela está inspirada, meu amigo. Hoje, sei lá o que vai acontecer nesse programa hoje, né, gente? Aí o diretor vai clicar aí na edição digital, para você entender como é que é fácil, olha, o clique do seu celular, você acaba ali acessando a edição, não vai de clicar ou não vai, diretor, lá na edição digital do Agora Impresso? Isso, clica lá para a gente acessar rapidinho. Ficou, não? Não, não sabe nem para onde vai. Está dizendo que a gente está ali agora, ali à direita. Acho que não é nem ele que está ali. Aêêê! É ele não, não é ele não. Quando é ele, o negócio é muito rápido. Eu penso aqui, ele já clica lá. Entendeu? Aí clica lá, diretor, para quem está em casa acompanhar. Perdeu? Não comprou? Clica ali. Você vai ter um clique no seu celular, no seu tablet ou no seu computador pessoal, a edição digital do Agora Impresso, também do Jornal em Tempo, que é muito fácil, basta clicar e ampliar. Ainda tem o Zoom aí, diretor. Ensina o pessoal a usar o Zoom aí, que não fica só desse tamanho, não. Se o diretor soubesse onde é o Zoom... Será que ele sabe? Tem um negócio que gira no mouse? Aí, diretor, fica pequeno, fica agitinho e fica porrudo para você ler com mais facilidade. Muito bem, obrigado, diretor Ivan Nascimento, Marcelo Asnaldo. Agora, Amaral, tem gente que gosta mesmo de comprar o Agora Impresso e fazer coleção. Lembra, Amaral, daquela foto? Preciso desse jeito. Lembra? Ó, Eduardo, né? Foi a foto, minha gente. Você viu aí como a gente procurou ansiosamente por esta pessoa desta foto? Pois é, trata-se do Isaquiel. Esse é o Isaquiel Ribeiro Ventura. Vem aqui que eu estou indo lá com ele agora. Vem cá, Isaquiel. Vai um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Tudo bem. Estava onde, meu filho? Careiro da Várzea. Ele estava no Careiro da Várzea. Ele está falando com a gente aqui. Olha aqui, esse aqui é o Isaquiel. Isaquiel Ribeiro Ventura. E estava no Careiro da Várzea. Agora, todo mundo deve estar se perguntando, mas e esse cabelão? Tu estava de boné? Estava com o cabelo preso no boné? Ou botou depois o cabelo? Coloquei tudo dentro. E eu pensava até que eu não ia ganhar, mas aí eu bati a foto. Está aí, Márcia, a foto do Isaquiel. Olha, esse sorriso é inconfundível mesmo, viu? A gente que está vendo aqui o GZ, está vendo o sorriso dele, é inconfundível. Aquele dentinho ali, ó. Mas, Márcia, a cabeleira do Isaquiel também é muito bonita. E sabe o que me lembra? Um cantor, um artista famoso. Me lembrou na época que uma cabeleira enrola. Olha bem para o Isaquiel, assim, não te lembra alguém famoso, assim, um artista com esse cabelo? Quem é, Isaquiel? Tu sabe? Bota pra mim aí, Cristiano. Parece, rapaz. Mas esse, poxa, Cristiano, esse é aí. Esse pessoal não vale nada. Esse clipe do Cristiano veio lá da TV Tiradentes, daqueles antigos que passam lá. Vale ver, olha. Isso aí, isso aí é um resgate, lá dos escadinhos da alma. Lá da TV, a Jurycaba, meu amigo, brincadeira. Isaquiel, eu estava num careiro em que comunidade, lá? Paraná, Paraná. Eita, beleza. Eu acho que é pouco peixe, hein? Muito, uma delícia. Como é que ficou sabendo? Sexta-feira, cheguei de viagem. Aí, quando for mais 11 horas, uma tia minha, que eu quero aproveitar também, mandar um beijo pra ela, né? A tia Alcinete, que mora lá no Santo Agostinho. E pra minha prima Brenda, que me habitaram. Beijo, gente, Alcinete. Um beijo, Tia Alcinete. E também o jornaleiro, né? Que toda vez ele deixa lá pra mim, que é o seu neto lá da redenção. E beleza, é um conjunto de pessoas aí que levam... Seu neto é de fé. Rapaz, muito bacana, olha. Vamos mandar primeiro assim, vamos fazer assim, Marcelo Asmar. Um beijo muito especial pra todo mundo lá do careiro da Vaz, em especial da comunidade... Paraná do Paroá. Paraná do Paroá. Chega o sinal da TV em tempo lá, consegue assistir de lá? É, eu não sei direito, mas deve sim assistir o povo. Mas nesse tempo que você esteve lá, não viu? Não vi. Ele tava ocupado com outras coisas. Tava ocupado comendo peixe. É isso que ele tava fazendo. Pro Santo Agostinho e pra todos os jornaleiros que levam agora em pressa, Marcelo Asmar. Aquele beijo, peixinho, coração explode especial. Com gentileza aqui, por favor. Aqui. Primeiro beijo, mais dois, mais dois. Esse foi pro jornaleiro. E esse foi pra comunidade. Agora o bacana... Você perdeu, rapaz. A gente te esperou tanto lá no Agora É Festa na Ponta Negra. Colocamos sua foto lá no telão. Te chamamos, a Marcelo Asmar gritava. Desesperada. Eu fiquei pensando, se eu viajava, eu só ia pra lá. Digo, meu Deus, mas acho que eu não vou ganhar não, vou viajar. Eu viajei, mas eu olhei. Não, mas não tem problema. Ganhou, ganhou, a gente guardou pra você, cara. E a gente vai entregar a edição de hoje do nosso Agora Impresso pra você, que adora o Agora Impresso. Obrigado. Você compra o Agora Impresso pra quê? Ele falou aqui pra mim, viu? Por isso que eu tô perguntando aqui. As receitas, né? Que eu gosto muito das receitas e também do classificado, pra ver se eu consigo um trabalho. Compram, principalmente de segunda-feira, né? É. Tá com cadernos de classificados aí. Você é comerciante? Você faz o quê? Eu queria que você mandasse um beijo pra ela, que ela tá assistindo. Oi, Jaia, vamos mandar um beijo de peixinho. Fala o nome de todo mundo lá da família que tá assistindo a gente agora. Dona Maria, sua mãe? Meu pai, que do mais tempo tá trabalhando, né? Seu Manuel. E o meu irmão tá dormindo, que acabou de chegar do trabalho dele, que é o Misael. Muito bem. Misael, vamos mandar um beijo de peixinho pra eles. A Dona Maria. Alô, Dona Maria, seu Manuel, seu Misael. Todo mundo tá assistindo a gente. Se não assistiu agora ao vivo, depois pode assistir pela internet. No portal. Beijo especial da Márcia Lasmai, de toda a equipe do Agora. Pra todo mundo aí, viu? Beijo, beijo. É porque eu me aceito dar uma coisa. Vai de novo agora, vai. Pronto. Me dá, devolve aqui. Esse aqui é o celular do Isaquiel, que tá aqui comigo, que eu vou te passar também, viu? Tá aqui o celular. Não, não me dá o telefone não, vai ter o microfone não. Vai ter que dar o jeito de segurar isso. Eu vou segurar pra ti. Abre, que a gente quer ver aqui. Vou colocar o jornal bem maquiado. Bom, é, coloca ali do lado o jornal. Tem uma mesinha ali de apoio pra gente, apoio da minha água. Uma mesinha de apoio da água. Esse é o celular do Isaquiel. Pede pra abrir aí, tu dá um nome bem difícil desse, né? Não fui eu, foi o Ivan. Ah, tá certo. Eu acho que foi o Ivan. Foi a Dinda. Dinda, me apelidaram de... Foi mesmo, né? Procurado, né? Isso que é, tá sendo procurado. A gente fez uma brincadeira na semana. Tá aí o celular, muito bacana. Tá aqui o celular. Pra tirar foto lá no Careiro, no Paraná do Paroá, quando for pra festa e registrar todos os momentos. Muito bacana tê-lo aqui com a gente. A maneira também que a gente tem de interagir com a nossa audiência, com vocês que estão todos os dias ali do outro lado, né? Nos assistindo e nos ajudando também a fazer o programa. A gente fica muito feliz em receber você, em nome de todos aqueles que estão do outro lado também. Eu que agradeço e que Deus abençoe o trabalho de vocês dois. também de todos que estão aqui, né? Agora diz o que tu faz. Já pediu pra gente fazer um classificado agora de emprego aqui, vai. O que que você faz? Eu trabalho como... Na área de indústria. Na indústria, né? Industriário. Industriário. Montagem de peças, é isso? Montagem. Dá o telefone pra contato, pra alguém te ligar. A gente dá logo e pega, não é não? Dá o número. 9378-6119, não esquecendo o número 9 agora na frente. 9378-6119. Não liguem pra outro motivo, senão para uma oportunidade de trabalho. Só se for oferecer um trabalho. Obrigada, Zaqueu. Obrigado, digo eu. Zaqueu, muito obrigado. Obrigado pela audiência de todos os dias. Você, sua mãe, seu pai, sua família que assistem a gente lá todos os dias. Que bacana, viu? Você que tá em casa, fique ligado com a gente. Este é o Agora, o programa da comunidade. Com esse ritmo bacana de alegria. A presença do telespectador, a gente chama a vinheta porque já estamos no ar. Faz é tempo.